Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tatiane e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que é crochê e customização de chinelo, peço que deixe aquele like, comente e compartilhe para ajudar o nosso canal a crescer cada dia a mais. Hoje venho apresentar para vocês essa linda encomenda, toda na cor natural, cor crua, barbante, ordem 6, confeccionado com agulha 3,5. Tá um luxo esse joguinho de cozinha. Fiz pela videoaula da professora Edilene Fittipaldi e esse bico rosto deu todo o charme para essa peça toda crua, toda delicada para aquelas clientes que adoram uma cor mais neutra. Os tapetinhos ficaram medindo de comprimento 78 cm e de largura 52 cm. A passadeira ficou medindo 1,32 m de comprimento, desculpa meninas, por 52 de largura. Olha que lindo que ficou essa passadeira. Estou apaixonada por ela. Quero aproveitar e fazer em outras cores também. Mas, como a pedido da cliente, a gente faz, né? Todo na cor crua. Ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Apaixonante. Se vocês gostaram, peço que compartilhe, comente e deixe aquele like pra gente. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço e até breve. Um beijo, um abraço e até breve. Obrigado.